O, 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 o... A Vera é uma afrodita mais gentil Se fizerás verinha Se dolente és Brasil Que te amulata, maneira materna e malandra De noite remexe, beijera na roda de bamba Se toca Brasil de Oliveira, da Silva, do samba Metade exaterno de linho, metade miçanga Vera, tu és nação, tu és país Por ti mesmo afegundada, pai e mãe dos teus guris Alguns degeneram, te causam tumores de angra Depois te operam, retiram as suas buambas Deixando os irmãos de herança vestidos de tanga Não sabem a dor de um peito materno que sangra e se segue feliz Mas eu sou sentinela dos teus as E tenho orgulho dos meus pais Sou mercador das ilusões Sei que é preciso urgentemente Te resgatar completamente Varrer a casa e os porões Te assumiram, mãe Canta pra subir que a moça tá engravidada Veracruz tá aí quase estourando a bolsa d'água Canta pra subir que a moça tá engravidada Veracruz tá aí quase estourando a bolsa d'água Ó Vera, é nafrodita, mãe gentil Se parceira és verinha Se dolente és Brasil De dia e a bolada, maneira materna e malandra De noite remexe, trejeira na porta de pamba Se toca Brasil, de Oliveira, da Silva, de Samba Metade usa terno de linho, metade miçanga Ó Vera, tu és nação, tu és país Por si mesmo a fé é grudada A irmã dos teus turis Algo e se engenharam de caldo que foi estiante Depois te oferam e retiram as suas roupas Deixavam os irmãos de herança vestidos de tanga Não sabe a dor de um peito, uma terra que sangra Se segue feliz Mas eu sou sentinela dos meus ar E tenho orgulho dos meus pais Sou mercador das ilusões Sei que é preciso urgentemente Te resgatar completamente Varreram a casa e os porões Te assumiram, pai Não dá pra subir Que a moça tá engravidada Vera, a cruz tá aí Quase estourando a moça Não dá pra subir Que a moça tá engravidada É a cruz tá aí Quase estourando a moça Não dá pra subir Que a moça tá engravidada É a cruz tá aí É a cruz tá aí Quase estourando a moça Obrigado, banqueira Obrigado a vocês todos Obrigado, bateria da banqueira Obrigado, mestre Ailton Obrigado, caminela Espera aqui Quase estourando a moça Obrigado,抓ando a moça Obrigado 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 Obrigada Obrigado, bateria! Obrigado, Ailton! Obrigado!